O rework do mapa Outback veio pra ficar. Esse mapa vai vir pra Ranked, está melhor para os atacantes por razões que eu vou explicar e a defesa agora também tem mais bombes e opções de bombes pra defender com qualidade. Então, vem comigo nesse vídeo. Fala meus jovens padawans, eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês sabem bem, a Ubisoft nos deu acesso antecipado à nova operação High Caliber e eu pude ver em primeira mão como está o novo mapa Outback. E ó, fiquem no vídeo até o final porque eu vou falar um detalhe importante sobre o novo mapa só no fim do vídeo. Novo mapa não, né? É rework. Aliás, já logo de cara eu quero fazer uma pergunta pra vocês responderem aqui nos comentários. Vocês gostavam do Outback antigo, como ele estava antes, ou não gostavam? Ficaram felizes dele saindo da Ranked naquela época ou ficaram tristes? Eu pergunto isso porque eu quero conhecer melhor os inscritos aqui do canal, mas parece que a Ubisoft já tinha uma resposta pra essa pergunta, né? De acordo com a Ubi, o antigo mapa Outback não estava satisfazendo os pontos competitivos que ele deveria oferecer e estava frustrando os jogadores de jogar Rankeds e pró-players jamais gostariam de competir nele. Então, o rework deste mapa foi um esforço em corrigir os seus erros iniciais e trazer a sensação competitiva de volta para a Austrália. Olha, eu vou concordar em partes com essa afirmação. Eu achava o mapa antigo legal, as cores e a disposição do mapa me ajudavam muito a saber onde eu estava e pra onde eu estava indo. Por outro lado, o mapa era horrível para os atacantes e os bombs eram péssimos para os defensores. Incrível, né? Acertar esses dois pontos. Mas chega de discutir o mapa antigo. Como que está o novo mapa Outback? Bom, ele está mais justo, mais equilibrado, sabe? A primeira coisa que eu notei foi o número de spawnpicks diminuiu e como algumas janelas simplesmente desapareceram, que é bom. Isso é positivo porque permite mais segurança para os atacantes ao se aproximarem do mapa. A segunda coisa que eu notei foi a presença de novas paredes externas. Agora existem paredes destrutíveis do lado de fora, algo que antes você só encontraria na garagem e nem faria muita diferença. Hoje existem os famosos paredões nas proximidades de vários bombs e isso dá uma sensação de competitividade muito mais ampla, tanto para o ataque quanto para a defesa, já que agora ambos os lados têm que bolar estratégias para fazer bom uso dessas paredes antes de conseguir entrar para os bombs. Ah, e pode ficar tranquilo, não tem paredes demais, tá? São só duas paredes a mais bem equilibradinhas. Terceira coisa que eu percebi é que a área interna foi remodelada. Algumas áreas ficaram mais amplas, ou seja, tiraram algumas salas e paredes, enquanto outras ficaram mais apertadas, permitindo que bombs diferentes possam estilos de jogos diferentes. Um vai acomodar dozes e traps melhor, o outro vai acomodar câmeras, espelhos negros e C4s melhores. Ao passo que o ataque vai trabalhar diferente também. Um vai permitir mais um termite ou uma ibana, focar em rotação ou entrar direto para o bomb. Mas seja como for, eu confesso que já encontrei uma sala vermelha, onde antigamente era a Torre Eiffel, ou sacada do piano, que é bastante um choke point, ou seja, se o ataque entrar por ali ele vai ficar cercado por todos os lados e vai estar ferrado. Então, ainda existem locais que você vai querer evitar como atacante, mas já é melhor do que querer evitar o mapa inteiro, né? A última coisa que ficou bem bonita no mapa é a iluminação, que está bem linda. Deu uma revificada no Outback, agora dá muito gosto de apreciar cada detalhe que está desenhado ali no mapa. Então, parabéns. Agora, eu sou obrigado a comentar uma coisa. O Outback reworkado está vindo para ficar na Ranked, independente da aprovação da comunidade. Pelo menos, esse é o objetivo inicial da Ubisoft. Imagino que isso só não vai acontecer se todo mundo ficar incomodado com o mapa e vocalizar isso, ou se algum pro player chorar um vídeo e pengo falar alguma coisa no Twitter. Então, não tem muito o que fazer, gostando ou não. Agora, nós vamos ter mais um mapa para banir ou para escolher. Honestamente, eu gostei do mapa, então não se preocupem. Só que, com certeza, vai ter gente que não vai gostar só pelo fato de ser um mapa novo. Então, fica a minha pergunta para vocês. Agora, a gente vai ter mais mapas que, possivelmente, a gente não gosta na Ranked. Canal retrabalhado, Arranha-Céu retrabalhado, Favela retrabalhada e, agora, Outback retrabalhado. Mapas que ninguém quer jogar. Porém, cedo ou tarde, vão se tornar comuns nas ranqueadas, porque não dá para banir todos os mapas, certo? Então, a minha dúvida é, o que vocês acham desse último detalhe aqui? Vamos gerar uma discussão aqui nos comentários? Sem ser tóxico, por favor, me digam o que vocês acharam do mapa e se o fato dele ir para a Ranked incomoda vocês. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Eu sou o NerdGinheiro, fiquem com Deus e a gente se vê, é claro, sempre no Rainbow Succeed e, é claro, nas nossas lives lá na Plataforma Roxinha, todo dia às 10 horas da manhã. Um grande abraço para vocês. Fui! Vamos fazer isso, tá ligado? Transcrição e Legendas Pedro Negri